Salmo 95 é um convite ao louvor. Eu disse na chamada que eu fiz que eu iria, de algum modo, também explicar para você a forma como você pode estudar um salmo, um salmo da Bíblia. Bom, o salmo, ou um salmo, ele como qualquer texto, ele tem o seu estilo literário. O salmo é um salmo, é uma poesia. Uma poesia, e no hebraico a poesia é diferente, geralmente, do que na língua de Camões, do que no português. Porque no hebraico não se tem rimas, o que se tem são paralelismo de ideias, como eu vou mostrar para vocês, assim que eu projetar o salmo na tela. Mas qualquer texto que você vai ler, a primeira coisa que você precisa identificar nele é a ideia principal, a grande ideia, a principal ideia do texto. Eu fiz meu dever de casa e eu já vou começar apresentando para você a ideia central do salmo 95. E eu quero que você observe comigo, na medida em que nós formos lendo o salmo, se esta é a grande ideia deste salmo. Então, o salmista, ele exorta o povo de Deus, então é um salmo para o povo de Deus, como nós veremos, e ele exorta o povo a louvar a Deus por algumas razões. Veja, o louvor, ele é sempre fruto de motivos que nós temos para louvar, é sempre assim. Então, é o povo de Deus louvando a Deus por, primeiro, sua grandeza e sua providência. A grandeza de Deus, a providência de Deus, em pelo menos dois aspectos, como nós veremos. A provisão de Deus em pelo menos duas direções, como nós veremos. Então, o salmo é um convite a se louvar a Deus, por quem Deus é, grande e soberano, e também a louvar pela forma providente, pela provisão dele na nossa vida. E ele faz isso fazendo um contraste. Você vai perceber que até uma determinada altura do salmo, ele apresenta a grandeza de Deus, a providência de Deus, e a partir daí, ele vai advertir o povo contra o pecado da nação de Israel no deserto. E aí, ele vai cumprir este salmo, aquilo que Paulo escreveu no final da carta aos romanos, dizendo que tudo o que foi escrito, foi escrito para a nossa esperança. Então, é interessante, porque o pecado de uma geração vai ser apresentado para nós como advertência para a gente não fazer o mesmo. Mas o que é importante é qual foi a causa do pecado que será apresentado aqui. Porque essa causa do pecado é o que o autor de salmos aqui vai dizer para nós. Cuidado com isso na sua vida também. Então, essa é a grande ideia do salmo. O salmista, ele exorta o povo a louvar a Deus, pela grandeza de Deus, pela providência de Deus, e adverte contra o pecado da geração no deserto. Essa é a grande ideia. Então, vamos checar se isso é verdade. Vamos ver de que modo isso se coloca no salmo. E aí, você entra no versículo 6, 7 e 8, que é o convite à adoração e o contraste que eu falei para você, a advertência. Olha o que o salmista diz. Eu estou lendo na NVT, na nova versão transformadora, tá? Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Pausa. Lembra que eu falei que na poesia hebraica, no salmo, diferentemente do português, onde as estrofes, elas rimam na poesia, no nosso idioma, no inglês, no francês, nas línguas latinas, no caso, no italiano, etc. No hebraico são ideias paralelas, ou seja, geralmente, o que é dito na primeira frase do versículo é dito de modo diferente na segunda. Então, por exemplo, você observe aqui o seguinte. Venham, verso 5, verso 6. Venham, vamos adorar o Senhor. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Aí ele complementa. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Então, essa ideia aqui, vamos adorar e nos prostrar, do versículo 6, parte A, parte de cima, ela é explicada na parte de baixo. A ideia é, literalmente, de se achegar diante de Deus e se ajoelhar diante dele. Na cultura hebraica, era o ajoelhar onde você, literalmente, punha a boca no pó e abria as mãos, assim, no chão. Postura de águia, como você vai encontrar, por exemplo, nos vikings, quando eles iam sacrificar o povo, eles faziam, e você ia e cortava eles. No caso aqui, é você se ajoelhando diante de Deus e essa postura revela o tipo de coração que se espera no adorador, naquele que se achega diante de Deus. Então, venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Pois, e aí vem as razões. Ele é o nosso Deus, somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. E aí vem a advertência. Quem dera hoje, vocês ouvissem a voz do Senhor. Pois Ele diz, não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribah, como fizeram em Massá, no deserto. Então, parece sim que essa é a grande ideia do Salmo. De acordo com os versículos 6, 7 e 8, que é o coração, é o miolo desse Salmo, a grande ideia é exatamente esta. O salmista está chamando o povo de Deus a louvar a Deus pela grandeza de Deus e pela provisão de Deus, trazendo-nos advertências para não cometermos o mesmo pecado do povo do deserto. Nós vamos agora começar a desembrulhar isso. Você lê uma passagem como essa daqui, como fizeram seus antepassados em Meribah, como fizeram em Massá, no deserto. O que você tem que começar a fazer? Você tem que começar a querer entender que episódio foi esse e por que esse episódio chamou a atenção do salmista e por que o salmista quis usar esse episódio nesse contexto, para a mensagem que ele quer comunicar. Então, o Salmo 95, ele convoca aqueles que o cantam a tirar uma lição da rebelião de uma geração anterior e a comprometer-se a obedecer fielmente a voz de Deus. Então, a gente está aprendendo o seguinte. Veja o verso 7. Quem dera, hoje, vocês ouvissem a voz do Senhor. Pois, o Senhor diz, não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribah, como fizeram em Massá, no deserto. Então, a gente vai ler esse contexto, a gente vai ler esse episódio, mas a gente já vai ler com a interpretação da própria Bíblia sobre o problema do episódio que está sendo citado. Qual é o problema do episódio? Segundo esse texto aqui, de Salmos. Qual foi o problema, qual foi a raiz do problema em Meribah e Massá, no deserto? Qual foi a raiz do problema? Leia o texto aí na tela. Não endureça o coração. Eles endureceram o coração. Tá. Mas você concorda que isso é vago? Como é que... De que modo eles endureceram o coração? Será que o versículo 7 não explica? O que está dito no versículo 7? Está falando para nós que estamos lendo os Salmos. Quem dera, vocês ouvissem a voz do Senhor. E aí ele usa, pois o Senhor diz, não endureçam o coração, como fizeram os seus antepassados em Meribah, como fizeram em Massá, no deserto. De que modo eles endureceram o coração? Eles não ouviram a voz do Senhor. Aí, você já pode, numa palavra, definir qual foi o pecado dessa geração no deserto. Qual é a palavra? Hã? Não. Sim, desobedeceu, mas... O que fez eles desobedecerem? Pecado. Mas qual... Dê nome a esse pecado. O pecado é muito genérico. Incredulidade. Por quê? Porque a voz do Senhor foi audível. Não é que eles não ouviram como se fossem surdos. É que eles não ouviram no sentido de não crerem, não obedecerem. Eles foram incrédulos. E por que eles foram incrédulos? Eles desobedeceram. Por não acreditar ou não considerar a voz de Deus, eles agiram de um determinado modo. De que modo, Guilherme? Desobedientemente. A desobediência é fruto da incredulidade, de ter ouvido a voz de Deus e ter dito, ah, não foi bem isso que Deus disse. Aí nós vamos ler o texto e você vai entender por que é a incredulidade. Mas perceba, o salmista está chamando a gente para ouvir a voz de Deus. Não ouvir a voz de Deus é endurecer o coração. É trancar o coração. Sabe quando seu coração está trancado para alguém? Não adianta essa pessoa falar, não adianta essa pessoa fazer qualquer coisa. Seu coração simplesmente endureceu e essa pessoa não tem penetração, não tem entrada na sua vida. Foi isso que eles fizeram com Deus. Em Massá e Meribá. E por que eles fizeram isso? Porque eles não acreditaram no que Deus tinha dito para eles. Eles foram incrédulos. Então deixa eu te dizer uma coisa. A raiz de todo pecado é a incredulidade. É não confiar na promessa de Deus. O pecado faz promessas. Você pode pensar em qualquer atitude sua de desobediência, de rebelião, de ira, de fofoca, de pecado sexual, etc. Qualquer pecado, na raiz dele, tem uma voz. Tem uma voz que está te dizendo faça isso, porque se você não fizer isso, você vai sofrer isso, isso e isso. Ou se você não fizer isso, você não vai desfrutar isso, isso e isso. É uma voz, é uma promessa que está sendo feita. E a questão em cada pecado é, eu vou acreditar nessa voz do pecado, nessa promessa do pecado, ou eu vou acreditar na promessa do que Deus diz na palavra dele. Ou seja, eu vou ouvir a voz de Deus, ou eu vou ouvir a voz do pecado. Vocês são muito novinhos, não vão lembrar do desenho do pateta, lembra? Quem lembra do pateta com o anjinho no ombro e o diabinho no outro, um soprando, né? Qual promessa você vai crer? Esse foi o problema do povo de Israel em Massá, em Meribah, no deserto. Agora veja, a combinação de Meribah e Massá mostra que o salmista tomou como ensinamento os murmúrios de Israel contra Moisés. Os murmúrios de Israel contra Moisés no deserto. E o povo murmurava contra Moisés, porque a voz que eles ouviram de Deus lá no Egito, eles não estavam acreditando nela lá no deserto, a caminho de Canaã. Porque recapitula comigo, o que Deus tinha feito lá no Egito? Eu vou tirar vocês daqui da escravidão e eu vou levar vocês para uma terra conforme eu prometi ir lá para Abraão. Eu vou levar vocês de volta para a terra de vocês. Está certo? Moisés é o cara que vai guiar vocês. Ele é o libertador, ele é o guia. Eu levantei Moisés para levar vocês de volta para a terra de vocês. Essa foi a voz de Deus. Só que quando eles chegaram no deserto e começaram a experimentar as primeiras dificuldades, eles falaram, espera aí, Deus nos tirou do deserto para nos levar de volta para a nossa terra ou para nos matar aqui no deserto? Porque olha só a dificuldade que a gente está passando. Isso só pode ser de um Deus que quer nos matar. Ele não tem terra para nos devolver. Percebe? No fundo, lá no coração do povo, a luta que estava sendo travada era exatamente essa. Será que Deus foi verdadeiro quando Ele disse que nos traria para uma terra, para a nossa terra? ou Ele fez algo de modo a nos iludir e agora, de fato, o que vai acontecer com a gente é que Ele vai matar a gente aqui no deserto? Você não pode ser de cara muito juiz contra o povo de Israel porque esse era o padrão dos deuses ao redor deles, inclusive no Egito. Os deuses no Egito mudavam de ideia toda hora. Os deuses pagãos mudam de ideia toda hora. Os deuses pagãos eles agem de acordo com o que dá na cabeça deles mudando de ideia toda hora. E o Deus de Israel não é assim. Ele tem palavra. Ele não é Deus que mente. Lembra do pacto dele com Abraão? Ele pega ali os animais, parte eles ao meio e diz se não acontecer o que eu estou dizendo que eu seja partido ao meio. O que eu digo eu cumpro. Eu não sou como os falsos deuses. Era isso que estava em jogo. Então, vamos ler esse episódio de que o salmista está falando para você entender. Olha o êxodo 17. Esse é o episódio. Vai do verso 1 ao 7 mas nós vamos ler apenas os trechos que nos interessam. olha os versos 1 e 2. Êxodo 17, 1 e 2. Por ordem do Senhor toda a essa expressão, gente ela é muito importante. Toda a comunidade de Israel de que modo o povo de Deus é pintado já no Antigo Testamento. Uma congregação uma comunidade nunca existiu nunca existiu o povo de Deus sem comunidade sem congregação sem igreja quando Deus chama Abraão em Gênesis 12 é para ele formar uma comunidade o que o Novo Testamento vai te chamar de igreja seu povo quando o povo vai para o Egito e depois é libertado por Moisés esse povo de acordo aqui com o êxodo 17 esse povo sai do Egito e como é que o próprio Deus define esse povo são a comunidade de Israel o povo isso aqui já te ensina uma lição muito importante se você se diz alguém que é parte do povo de Deus do Deus da Bíblia você tem que ter uma comunidade para chamar de sua Deus não trata do seu povo isoladamente desigrejadamente então eles saem como comunidade partiu do deserto de Sim andou de um lugar para o outro locomoveram-se por fim acamparam para em Refidim mas olha só a dificuldade ali não havia água para beberem essa é a dificuldade e nós estamos falando de algo essencial para a sobrevivência não está dizendo aqui que acabou o sinal do wi-fi você vive sem sinal do wi-fi ou não vive? alguns não né? você vive sem smartphone ou não vive? alguns não mas supostamente a gente vive sem celular a gente vive sem eu ia dizer sem roupa mas não a gente vive a gente vive sem as coisas que a gente geralmente costuma ter como essenciais mas tenta viver sem água é provável que você viva mais tempo sem comida bebendo água do que com comida e sem água água é essencial e eles não tinham água para beber aí olha o que Moisés conta para a gente mais uma vez o povo se queixou e queixou do representante de Deus queixou de Moisés não apenas queixou exigiu dê-nos água para beber Moisés retrucou porque vocês brigam comigo e aí Moisés diz algo muito interessante na verdade vocês não estão brigando comigo vocês estão colocando o Senhor Deus à prova pensa comigo de que modo Deus estava sendo colocado à prova aqui com essa atitude do povo da comunidade de Israel lembra que eu disse que Deus e você conhece a história da Bíblia Deus tirou eles do Egito para levá-los de volta para Canaã a terra deles Deus prometeu que faria isso agora Deus não prometeu que seria com ar condicionado e água mineral com gás sem gás Deus não prometeu isso prometeu que os levaria e aí quando eles encontram a primeira dificuldade digamos faltou água um item essencial eles começaram a pensar Deus Ele nos tirou de lá para nos levar para Canaã Ele quer nos matar olha só está faltando água faltando água você tem noção Moisés para você entender que é isso continue lendo verso 3 afligido pela sede o povo continuou a se queixar de Moisés olha só olha a pergunta por que você nos tirou do Egito primeiro foi Moisés que tirou eles do Egito quem tirou eles do Egito Deus eles sabiam disso mas a culpa agora é do pastor não é de Deus mas é de Deus porque eles estão culpando o homem que Deus levantou a culpa é da mulher que Deus deu para Adão veja nunca muda o padrão do pecado aí por que você nos tirou do Egito você quer matar de sede a nós nossos filhos nossos animais os animais aqui não são os pets não é o meu pet de estimação incluía isso obviamente mas eles estão falando aqui você quer acabar com a nossa carne com a nossa proteína com o nosso meio de transporte ou seja esse povo vai começar a morrer de sede nós não vamos ter animal para nos levar de volta nem para nos levar para frente nós não vamos ter carne para comer você percebeu Moisés por que você tirou a gente do Egito eles esqueceram da voz de Deus diante da dificuldade e de novo a dificuldade era real gente uma dificuldade ela nunca chega sem ser real é a água que está faltando então Moisés clamou ao Senhor e o clamor foi correto o que devo fazer a este povo eles estão a ponto de de me apedrejar eles vão me matar e aí Deus deu a instrução para Moisés Moisés bateu na rocha como Deus mandou a água jorrou eles beberam água do verso 5 ao 6 é a descrição de como isso aconteceu agora olha como termina o texto verso 7 Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribah exatamente como está lá no Salmo 95 esse é o episódio e Massá e Meribah porque o povo de Israel discutiu com Moisés com Moisés e pôs o Senhor a prova dizendo o Senhor está conosco ou não a incredulidade é essa daqui o Senhor está conosco ou não mas Deus disse que estaria Deus disse que os levaria eles foram incrédulos chegou num ponto que eles não acreditavam de que Deus de fato estava com eles pois bem o salmista pega esse episódio e diz não faça como Israel você tem ouvido a voz de Deus pela revelação que o próprio Deus faz de si pela Bíblia você tem ouvido a voz de Deus então segui pela voz de Deus não porque está faltando água não pelas dificuldades não é assim que você mede se Deus está ou não com você não é pelas dificuldades é pela voz de Deus Deus tem guiado você Deus tem se revelado tem falado com você então ouça e prossiga só que esse acontecimento de Massai e Meribah que a gente leu em Êxodo 17 não levou ao juramento decisivo que está descrito no salmo 95 verso 11 eu botei aqui um mas na verdade é o salmo 95 11 no salmo 95 11 a gente lê assim 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 jurei em minha ira jamais entrarão no meu descanso só que a gente viu que que Deus não jurou isso lá em Êxodo 17 Deus jurou isso em números 14 foi depois que o povo de Israel já perto da terra viram a terra porque mandaram espias os espias viram a terra voltaram com o relatório da terra dizendo que era uma terra muito boa de fato com frutos enormes jorrava leite e mel mas tinha um problema tinha gente tão grande tão grande que eram gigantes ia destruir Israel e aí eles não acreditaram de novo na palavra de Deus peraí Deus está nos levando para a gente ser morto pela mão daquele povo lá de Canaã de novo eles colocam Deus à prova então o Senhor jura lá em números 14 21 a 28 referindo-se ao que eles murmuravam a incredulidade deles vocês não vão entrar na minha terra juro como eu vivo diz o Senhor vocês não vão entrar essa geração não vai entrar vai entrar os filhos de vocês vocês não vão entrar então o episódio de Massá e Meribah e essa expressão Massá e Meribah não diz respeito a geografia do lugar diz respeito a rebelião diz respeito a incredulidade a atitude do coração se você pegar sua bíblia depois se for uma boa bíblia vai ter na nota de rodapé a tradução do que significa Massá e Meribah diz respeito a essas coisas não é de rebelião de confronto de de incredulidade e tudo mais então esse episódio em Massá e Meribah o salmista tomou como o paradigma das atitudes de Israel ou seja sempre que Israel se via desafiado por alguma coisa eles questionavam a bondade de Deus a sabedoria de Deus eles se esqueciam da voz de Deus no primeiro momento faltou água então Deus quer nos matar no deserto no segundo momento eles enjoaram de comer o maná começaram a lembrar das cebolas do tempero do Egito agora aqui eles estão vendo a terra estão ouvindo que a terra é boa mas eles estão dizendo não mas tem gente lá que é maior do que a gente vai matar a gente Deus não quer fazer coisa nenhuma ele quer ele quer nos destruir então é isso que o salmista está fazendo ele está mostrando que a voz de Deus foi ouvida num primeiro momento foi crida eles saem do Egito eles veem Deus libertando eles com braço forte atravessam o mar vermelho de maneira miraculosa só que chegando no deserto eles dão de cara com as dificuldades e a vida é assim gente você que é crente você começa você se converte a Cristo num primeiro momento é tudo maravilhoso você vê as grandes maravilhas de Deus o mar se abre literalmente você vê Deus cuidando de você mas a vida ela é feita de jornada no deserto e aí diante da primeira dificuldade você começa a questionar a voz de Deus será que Deus me fez virar crente para eu passar por isso eu me lembro quando eu converti com 20 anos e as primeiras dificuldades que eu tive eu comecei a pensar assim peraí quando eu não era crente eu não sofria o que eu estou sofrendo agora quando eu não era crente eu não passava por isso aí eu comecei a ler a Bíblia lendo a Bíblia eu fui descobrindo que as mesmas queixas do meu coração eram as queixas do povo desde sempre porque essa é a sua é a minha é a nossa tentação peraí Deus Deus me salvou para eu passar por isso será que Deus será que Deus é bom mesmo será que Deus gosta de mim mesmo será que Deus de fato tem o melhor para a minha vida como eu cansei de ouvir e aí o resultado é que Deus fez aquele povo caminhar por 40 anos porque os 40 dias de espionagem daqueles espiões que foram dentre eles encontravam-se Josué e Caleb foram os únicos dos espias os únicos que acreditaram não Deus vai nos dar aquela terra 80% dos que foram disse não não nós vamos morrer lá é terra excelente mas lá não é páreo para nós não aí Deus fez esse povo vagar 40 anos e nesses 40 anos um a um dos incrédulos foi morrendo surgiu uma nova geração essa nova geração entrou em Canaã o que você vai descobrir quando você começa a ler o livro de Juízes de Josué de Juízes eles na terra eles vão cometer os mesmos pecados eles vão esquecer da voz do Senhor eles vão agir com incredulidade então o Salmo 95 ele pega esse incidente de Massá e Meribah como uma parcela inicial da incredulidade do povo que foi persistente e que culminou lá em números com Deus negando dizendo vocês não entram na terra e aí ele diz o salmista não cometa o mesmo erro não duvidem da palavra de Deus não duvidem dito isso a gente pode ler o Salmo e é o que a gente vai fazer agora e aí meu povo com todo esse pano de fundo que eu te dei você vai ver que o Salmo vai saltar os olhos de outro modo às vezes as pessoas me perguntam pastor Leandro como é que você faz para extrair tantas coisas dos Salmos na verdade eu não extraio o que não está espero porque se eu fizer isso eu estou sendo um péssimo pregador ainda que eu impressione as pessoas eu tenho que extrair o que de fato está no texto porque o povo de Deus se reúne para ouvir não o que está na minha cabeça quando eu prego ou ensino mas o que está na palavra de Deus então o que geralmente eu faço é entender o contexto da passagem como eu tentei mostrar para vocês com todas essas elucidações que eu fiz todas essas elucidações que eu acabei de fazer elas estão na minha cabeça quando eu estou escrevendo preparando esse Salmo ao mesmo tempo que eu tenho na minha cabeça toda a história da revelação da redenção de Deus de Gênesis a Apocalipse porque é assim que você tem que ler a Bíblia feito essa tarefa de casa feito essas elucidações vamos ler o Salmo você vai ver que ele vai ter outra cor Salmo 95 ele tem duas partes principais é uma celebração e é um alerta como eu já disse lá na ideia inicial na grande ideia do começo do livro lembra que quando a gente viu isso aqui o salmista ele nessa primeira parte aqui ele está ele está fazendo um convite na segunda parte ele está fazendo uma advertência uma celebração porque Deus é rei privilégio que o povo tem de ser súdito desse rei olha que interessante o privilégio de ser súdito desse rei gente a luz de toda história que eu acabei de contar de maçá meribá o povo no deserto o que que eles questionaram o tempo todo no deserto não foi a bondade de Deus não foi a sabedoria de Deus não foi o modo de Deus agir e aí o que o salmista vai fazer do verso 1 ao 7 é mostrar para você que você e eu temos muito mais a celebrar do que a gente imagina e aí depois ele faz o alerta para que a gente não repita a rebelião dos nossos antepassados lá lá no deserto a primeira parte do salmo que vai até o verso 7 primeira parte do versículo explica porque que o salmo aparece como no grupo de salmos que vai do 93 ao 99 se você depois abrir sua bíblia e ver que do salmo 93 até o 99 tem um tema em comum Deus é rei Deus é rei se ele é rei ele exerce soberania autoridade então ele é rei sobre a criação ele não é rei apenas de um povo chamado hebreus ele é rei de todo o universo então o salmo ele celebra isso é um salmo são salmos reais salmos que descrevem o rei o Deus de Israel é ninguém menos do que o rei de toda a terra e por que? porque ele criou todas as coisas então o salmista tem em mente toda a teologia de Gênesis você não pode esquecer disso Gênesis a gente está estudando a gente vai voltar para Gênesis daqui a pouco nos cultos da noite de domingo a gente viu que do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11 está mostrando que Deus criou todas as coisas o pecado entrou no mundo Deus exerceu exerceu juízo o povo saiu da arca o povo pecou de novo se reuniu em Babel fez uma grande bagunça aí o capítulo 12 mostra que Abraão é chamado por Deus para formar um povo esse Deus que chama Abraão para formar um povo é ninguém menos do que o Deus que criou os céus e a terra do que o Deus que enviou o dilúvio Gênesis mostra que Deus é rei do universo o salmista tem isso em mente o salmista está escrevendo seus salmos com Gênesis em mente a teologia de Gênesis e é isso que você tem que entender porque muitas vezes a gente não entende determinadas passagens da Bíblia porque a gente não entende essa teologia esse arcabouço teológico por exemplo você jamais vai entender o apocalipse de verdade se você não entender as pragas do Egito se você não entender as profecias ou no melhor quando você diz as profecias você pensa em previsão de futuro deixa eu tentar reformular o que eu estou dizendo se você não entender a forma de os profetas exortarem Israel se você entende tem um bom conhecimento do seu antigo testamento quando você lê apocalipse ele deixa de ser um livro de mistério de códigos que precisam ser quebrados e etc então é isso que eu estou tentando ensinar vocês a lerem a Bíblia com essa história da redenção em mim o Deus de Gênesis é o Deus criador dos céus e da terra o Deus do Salmo 95 é o rei criador do céu e da terra o Deus de Gênesis ele chama um povo em Abraão o Deus do Salmo 95 você vai ver comigo agora é um Deus que tem um povo como rebanho e esse mesmo Deus é o Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo João vai nos dizer que sem Cristo nada do que foi criado teria sido criado e nós vamos descobrir lendo Mateus que Jesus é aquele que reúne seu povo é o rei da igreja percebe? o Jesus dos evangelhos é o mesmo Deus do Salmo 95 é o mesmo Deus do Gênesis é assim que você lê a Bíblia enxergando como Deus vai agindo para te salvar e te inserir num povo isso se chama teologia bíblica dito isso a primeira parte do Salmo vai explicar que o Senhor é rei ele reina e essa primeira parte ela sustenta o argumento da segunda parte a tolice de quem não ouve a voz de Deus sendo Deus quem ele é conforme a gente lê até o verso 7 a tolice de quem não ouve a voz de Deus então eu dividi assim primeira parte o Senhor é rei segunda parte o povo do rei precisa ouvir a voz do rei vamos lá vamos ler o Salmo agora olha que lindo o convite que o rei faz o que eu fiz aí na tela veja na primeira parte ali você tem o verso 1 e 2 é o rei fazendo o convite e embaixo eu coloquei o que eu enxerguei quando eu li esses dois versículos é um Salmo onde Deus está nos convidando a louvá-lo eu tenho eu tenho que enxergar o que se tem nesse convite o que que envolve o meu louvor a minha adoração então veja em primeiro lugar eu destaquei que envolve disposição e eu tirei isso dos verbos venham vamos olha só o verso 1 venham vamos olha o verso 1 a parte B vamos olha o verso 2 vamos disposição venham vamos primeiro você está convidando alguém venha segundo você está dizendo eu vou junto vamos sem disposição você não diz venha sem disposição você não diz vamos envolve além disso afeição venham vamos cantar vamos aclamar está vendo no verso 1 os verbos cantar aclamar afeição canta e aclama quem faz de coração gratidão porque fala no verso 2 de ações de graças musicalização no louvor porque fala de voz instrumentos esse salmo esse salmo foi escrito para ser cantado acompanhado de instrumentos e existem as letras dos salmos para serem cantadas vamos cantar a ele com salmos de louvor veja então envolve música envolve disposição envolve afeição envolve gratidão envolve musicalização envolve revelação a minha adoração ela não é de qualquer jeito ela é de acordo com salmos vamos cantar a ele salmos que os cantores de israel compunham inspirados por deus a nossa adoração ela é guiada pela revelação de deus é isso que eu enxergo aqui e tem missão a adoração ela não é só um momento meu com deus numa nave escura de templo religioso tem a ver com vamos venham comigo vamos juntos é missionário adoração é uma atitude missionária você chama outros por que? porque não tem graça só você por isso que a gente não apaga a luz para você cantar não tem graça só você dark room eu não vou nem dizer coisa de quem que é depois você procura é coisa obscena dark room um lugar escuro não é apropriado ao templo a adoração ela é venham vamos você canta junto você ouve a voz dos outros você vê as expressões das demais pessoas é coletivo vamos venham comigo é missionário o convite não é para você se juntar com outros diante de deus escondido no escuro do templo é o povo de deus junto e outra coisa eu vejo congregação nisso aqui venham vamos nos reunir como comunidade como povo de deus que somos está tudo isso aqui ou não está diga para mim se eu estou exagerando em dizer que que o convite do rei envolve tudo isso disposição afeição gratidão musicalização revelação de deus a bíblia a nossa missão de ter outros de trazer outros de chamar outros e o dever de congregar para adorar o convite do rei vamos ler juntos leiam comigo os versos 1 e 2 bem alto vamos ler venham vamos cantar ao senhor vamos aclamar a rocha de nossa salvação vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor agora eu quero te desafiar te revelando o seguinte estou apagando aqui porque eu quero que você veja o texto comigo essa adoração só é possível por causa do evangelho de jesus porque que eu digo isso com base no primeiro verbo no verso 1 porque que é necessário o evangelho de jesus para você adorar a deus como esse salmo está dizendo pensa no verbo venham quem está chamando o povo venham vamos vamos nos reunir diante de deus para cantar louvores a deus certo em outros em outras palavras o próprio deus o próprio deus está chamando o povo dele por que que eu digo que você precisa do evangelho com base no verbo venham qual foi a grande consequência do pecado como é que o capítulo 3 de gênesis termina depois da queda o que que deus fez com o povo dele com adão e eva expulsou do jardim botou dois anjos dizendo para vocês não virem e agora deus diz venham só é possível deus dizer venham porque cristo foi sacrificado no nosso lugar e nos abriu o novo e vivo caminho e agora a gente tem acesso a deus esse salmo custou sangue para poder ser cantado por nós de outro modo deus não nos deixaria entrar na presença dele anjos guardaram o jardim com espadas flamejantes você tem noção do que custou para eu e você podermos vir a deus e cantar a ele você tem noção da grandiosidade do evangelho da boa notícia a gente pode ouvir a voz de deus dizendo venham e não só pode ouvir a gente recebe a gente recebe de deus a condição de ir a capacidade de ir a ele nós não estamos entregues a nossa própria força é isso que está aí no salmo 95 verso 1 então você vê o evangelho aqui você vê cristo você vê a congregação reunida as pessoas que foram lavadas pelo sangue vindo reunir-se diante do cordeiro cantando a ele chamando outros dispostas com afeição em chamas para deus é isso que está aí venham vamos cantar vamos aclamar a rocha da nossa salvação rocha o lugar seguro onde nós nos nos colocamos em pé sem vacilar sem cair alguma observação aqui nesse começo as razões dadas por que que a gente tem que cantar a esse rei pois o senhor é o grande deus o grande rei acima de todos os deuses não há outro deus você povo de israel pode até achar que o deus que tirou vocês do egito é um deusinho como os deuses lá do egito que muda de ideia toda hora uma vez que você ouviu a voz de deus o que você ouviu de deus deus não mente para mudar de ideia ele está acima ele é rei acima de todos os deuses ou seja não tente medir deus pelas categorias humanas ou seja pela incerteza das pessoas pela fragilidade da paternidade talvez você talvez você teve um péssimo pai como as pessoas dizem e aí essa imagem de pai estragada na sua cabeça te faz olhar para deus pai de um modo estragado deus não é desse tipo de pai deus é o pai ele é o rei está acima de tudo de todos se você quer entender deus você tem que olhar para a revelação que deus faz dele mesmo para a bíblia não são para os exemplos dos falsos deuses dos falsos reis dos péssimos pais ainda que seu pai tenha sido um péssimo pai ou ainda que você não tenha tido um pai essa imagem de pai ausente de pai deformado não pode moldar a ideia de deus pai para você porque trazendo a aplicação para nós seria isso da mesma forma que o salmista está dizendo a imagem de deus que vocês têm não pode ser do mesmo tipo de deus que vocês conheceram no egito ou em qualquer lugar ao redor de vocês porque ele é o grande deus ele é senhor ele é o rei acima de todos os deuses quer conhecer esse deus ouça a voz dele a revelação dele não não use parâmetros humanos culturais sociais outra coisa em suas mãos estão as profundezas da terra de onde vem água faltou água no deserto não foi por isso que o povo murmurou de onde vem água a água da fonte que você bebe fonte vem das profundezas da terra vem de fontes quem é que tem as fontes das águas nas mãos mesmo percebe como é que o salmo clareia olha as profundezas da terra de onde vem a água então não murmure ele é o dono das profundezas da terra a ele pertencem os mais altos montes de onde vinham as águas que do degelo formavam riachos geralmente no mundo antigo as águas mais caras vem lá dos alpes não sei da onde aquelas águas caríssimas você já viu em 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 garrafas de vidro só a garrafa de vidro é 50 reais e aquela água que veio do monte mais puro do degelo quem é que tem isso nas mãos é Deus o mar é dele porque ele criou o mar é dele por criação suas mãos formaram a terra então quando você tiver dúvida lembre-se as mãos de Deus contém todas as coisas elas criaram todas as coisas pela palavra do seu poder elas sustentam todas as coisas essas são as razões e o salmista ele continua venham vamos vamos adorar e nos prostrar vamos nos ajoelhar diante do Senhor nosso criador então ele é rei por direito de criação e o verso 7 vai dizer que ele que ele é rei por direito de redenção ele agora nos tem como ovelhas dele nós somos ovelhas do seu pasto ele ele se fez nosso pastor então o salmista quer que você enxergue Deus como quem cria e como quem cuida esse é o Deus que criou e cuida de vocês e aí você poderia enxergar aqui a grandeza e a majestade de Deus no verso no verso 3 que a gente acabou de ler você pode você pode ver a soberania de Deus no versículo 4 nas suas mãos tem a profundezas da terra e tudo mais e a soberania de Deus se expressa aqui nos versos 5, 6 e 7 porque ele cria e ele pastoreia ele é transcendente ele é imanente ele é todo poderoso e ele é todo cuidadoso é isso que o salmo está te enxergando ou seja sabe o orgulho que uma criança tem do pai sabe aquele homem forte ele é meu pai sabe quem criou isso aqui tudo ele é meu Deus e ele cuida de mim e ele me salvou o salmista continua e vai dizer à luz de tudo isso quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor lembrem-se disso ele criou vocês ele redimiu vocês ele tem todas as coisas sob o controle de suas mãos ele é o seu pastor então não faz como aquele povo do deserto que endureceu o coração que não ouviu a voz de Deus está vendo como é que o salmo ele se torna maravilhoso assim como a geração no deserto testemunhou a glória divina sabe como é que você e eu nesta geração podemos experimentar a glória de Deus o salmista está dizendo ouvindo ele pelas escrituras aquele povo viu Deus se manifestar de maneiras tremendas e ainda assim se endureceu nós temos a palavra de Deus salmo continua ali eles me tentaram e me puseram a prova apesar de terem visto tudo o que fiz tem gente que acha se as pessoas vissem mais milagres elas seriam mais crentes salmista está dizendo que não depende de mais milagres depende de coração disposto a ouvir e obedecer olha o que Joel Bick escreveu sobre esse versículo se nos recusamos a crer na escritura então nem mesmo os milagres nos ajudarão Israel viu muitos milagres mas a maior parte daquela geração do deserto se rebelou contra Deus você não precisa de muitos milagres você precisa crer na palavra de Deus e o salmo termina por 40 anos eu estive irado com eles e disse são um povo cujo coração sempre se afasta de mim recusam-se a andar nos meus caminhos por que que eles se recusaram a andar nos caminhos de Deus porque eles não acreditavam na voz de Deus assim eu jurei na minha ira jamais entrarão no meu descanso eu poderia ler com você Hebreus 4 que fala que o nosso descanso é Cristo esse descanso apontava para Cristo por que que a gente não guarda sábado como adventistas do sétimo dia porque a gente entende a gente não quebra o mandamento de não guardar sábado a gente procura guardar o descanso mas a gente entende que o fim último daquele mandamento foi cumprido em Jesus Cristo olha o que diz Hebreus 4 8 se Josué lhes tivesse dado descanso por que Josué porque foi Josué que levou o povo para a terra a terra do descanso se Josué lhes tivesse dado descanso Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir logo ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho como Deus o fez após a criação do mundo portanto esforcemos-nos para entrar nesse descanso mas se desobedecermos como no exemplo citado nós nós cairemos nosso descanso é Cristo e Jesus vai dizer isso venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso esse é o salmo e aí você faria o que agora você iria olhar adiante de tudo isso e tentar extrair aplicações eu extraí três primeiro a adoração engaja as pessoas para cantar louvores a Deus como o salvador confiável o rei supremo o único criador de todo o universo nós ouvimos a voz de Deus na leitura e na pregação da palavra essa é a primeira aplicação que eu faria nós somos chamados pela leitura da palavra nós somos chamados pela pregação da palavra a cantar louvores a Deus nosso coração endurece na medida em que a gente não não acha espaço para a palavra entrar na medida em que você não ouve a palavra não leia a palavra não canta a palavra não ora a palavra isso endureceu o coração então a primeira resolução que você deveria fazer hoje à noite diante desse salmo é Senhor me dê um coração aberto para a sua palavra eu quero ouvir sua voz eu quero crer na sua voz e eu quero praticar o que sua voz me diz pela sua palavra a segunda aplicação que eu faria é no culto de adoração coletiva da igreja existem apenas duas opções ou você glorifica a Deus ou você se endurece porque quanto mais exposto a palavra de Deus sem fé e sem disposição para praticá-la mais você fica duro sabe por quê? porque mais você vai se esforçar para não ouvir ainda que você esteja presente então você nunca conseguirá ficar neutro num culto de adoração ou você está sendo amolecida pelo sol da palavra de Deus ou você está sendo endurecida pelo calor do sol da palavra de Deus de duas uma diante da voz de Deus diante da palavra de Deus seja você lendo a Bíblia adorando no culto coletivo ou a palavra de Deus está te derretendo ou ela está te endurecendo você nunca vai sair neutro de um culto ou você vai sair mais duro com cinismo com indiferença e cada vez mais vai ser difícil você sentar num templo para ouvir a pregação e aí você vai buscar outros estímulos nos cultos de adoração por isso que muita gente confunde adoração com movimento agitação barulho estímulo porque quer menos da voz de Deus é muito sério o que eu estou dizendo a voz de Deus ela é suprema no culto de adoração a palavra de Deus é suprema na reunião do povo de Deus e essa voz proferida ou ela amulece você ou ela endurece você dependerá de fé e fé é dom de Deus então o segundo desafio o primeiro é senhor ache espaço no meu coração para tua palavra e o segundo é o mesmo senhor que a sua palavra amuleça meu coração não me torne mais cínico mais crítico mais indiferente mais seco a ponto que aí você sabe que você não pode ficar longe da igreja mas você está tão cínico está tão indiferente está tão calejado que aí o que você vai querer é uma igreja que de algum modo te movimenta não com a palavra mas com as sensações as percepções isso é sua morte isso é chá de santo daime disfarçado de bíblia muitas igrejas oferecem chá de santo daime é êxtase e não é a voz de Deus e a última aplicação é que muitos vão ao culto para se colocar sob a ira de Deus a única maneira de entrar na bênção do descanso é pela fé em Cristo portanto não se engane pensando que você pode ficar neutro no culto com a bíblia diante dos seus olhos vamos orar pai querido amoleça o nosso coração para tua palavra dá nos olhos para ela fome sede dela abra os nossos olhos para ver e para crer nós oramos em nome de Jesus amém dúvidas perguntas diga Danilo o que diz em Ezequiel por favor Ezequiel o que excelente lembrança lembrei do texto é absolutamente essencial Ezequiel 36 para se cumprir esse salmo porque Ezequiel 36 quando fala que te darei um novo coração é o fruto da nova aliança com o sangue o sangue de Jesus ele comprou duas coisas para a gente o perdão porque Jesus foi o nosso substituto e o sangue de Jesus comprou para nós a regeneração que é um coração de carne que agora vai ouvir vai crer vai amar vai viver a voz de Deus a palavra de Deus quando a gente celebra a ceia a gente está celebrando essas duas coisas o sangue da nova aliança o substituto e o espírito que foi enviado o substituto que morreu no nosso lugar pagou a nossa pena e o espírito que nos foi enviado para nos regenerar nos dar um coração que é capaz de ouvir e não ser duro sem a nova aliança sem o cumprimento dessa promessa de Ezequiel você não vive o Salmo 95 muito bem lembrado isso é uma maneira excelente de você fazer relação entre o texto e os outros textos da escritura por isso que lembra que durante as minhas aplicações eu falei muito de você pedir a Deus um coração assim porque um coração assim ele é fruto da obra do espírito que regenera o que é regenerar é gerar de novo com vida dar vida ressuscitar ele regenera e ele vai aplicando a palavra ao nosso coração é fundamental então